Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Mari Coelho, chefe nutre do buffet Delicatessem e hoje estamos aqui para apresentar uma receita super fácil de fazer, uma receita que a gente faz no buffet que é o guardadinho de tapioca. E a gente está fazendo essa receita para apresentar também para vocês a inauguração da nossa escola Delicatessem, que estamos com uma grade de aulas super bacana para as festas desse final de ano. Então você que quer fazer alguma coisa super diferente na sua casa, fácil de fazer, que agrade todos os seus convidados, então vem aqui para nossa escola aprender todos os segredos das nossas receitas. E para hoje eu vou chamar o nosso chefe Rodrigo e ele vai ajudar aqui a gente nessa organização do dadinho de tapioca, né Rodrigo? Vamos lá então. Vamos falar os ingredientes para o pessoal aí. O que que a gente tem aqui? Bom pessoal, vamos lá para começar. Temos essa nossa receita vai leite, tapioca granulada, queijo palho, sal, pimenta com ervas. Para o dadinho de tapioca nós temos uma geleia de pimenta que a gente faz no buffet. Então a gente vai oferecer hoje para vocês a receita do dadinho de tapioca e também da geleia de pimenta, né Rodrigo? Então quais são os ingredientes da geleia de pimenta? Bom pessoal, para geleia de pimenta doce a gente vai utilizar a base que é o pimentão, pimenta de moça picada sem a semente, açúcar e vinagre de maçã. A gente vai pegar meio litro de leite e vamos colocar esse meio litro de leite para ferver. Tudo isso a gente vai fazer em fogo baixo, tá? Vou deixar aqui até o leite ele não estar a fervura, vamos aguardar um pouquinho. Então enquanto eu estou fervendo o leite, né, o Rodrigo está fazendo o corte dos pimentões, que são setecentos gramas de pimentão, para fazer a nossa geleia de pimenta, tá bom, doce? Então, é, aí Rodrigo, depois o que você vai fazer depois que picar esses pimentões? Eu vou picar, aí eu vou bater o pimentão no liquidificador com um pouquinho de água, aí ele já vai para a panela com açúcar. Ah, legal. Tá, bem simples. E de açúcar, quanto que a gente vai colocar aqui? A gente vai colocar nesses 500 gramas de açúcar. 500 gramas de açúcar. É, 700 gramas de pimentão e 100 ml de vinagre de maçã. E pimenta dedo de moça, né? Exato, aí tem um segredinho, pimenta dedo de moça a gente vai usar sem semente, tá pessoal? Sem semente e mais ou menos uns 10 gramas, né? Só meia, meia pimenta dedo de moça é o suficiente. Agora, Rodrigo, que a gente vai abaixar o fogão, o fogo um pouquinho, né? Deixar ele bem baixinho. A gente vai colocar tapioca, tá? Aqui são 400 gramas de tapioca, queijo palho, 300 gramas de queijo palho. Agora a gente mexe a panela até que a tapioca fique bem soltinha, bem diluída no leite e no queijo, tá? Então esse é o segredo, mas tem que ser em fogo baixo, não coloca fogo alto, de jeito nenhum, tá? E aí eu vou colocar o temperinho, que é uma salsinha, um salzinho, ó, tá? Eu não coloquei tudo, tá gente? Só um pouco. Mexe um pouquinho pra mim. Mexe, mexe. A gente tem que colocar no refratário depois que fica pronto, com um plastiquinho aqui em cima, pra que depois a gente consiga desinformar os dadinhos, tá? Então, ó, eu tenho um refratário e um plastiquinho, tá? Então você cobre, coloca tudo direitinho aqui, pra facilitar depois a retirada da tapioca daqui, tá bom? Vamos lá, deixa que eu continuo aqui. E agora o Rodrigo vai finalizar pra gente, no liquidificador, a geléia de pimenta. Vamos lá, vamos lá. Gente, agora, depois de uns 10 minutos aqui em fogo baixo, cozinhando e mexendo, isso é muito importante que não pare de mexer, a tapioca já chegou no ponto, tá? O dadinho já tá no ponto. Então a gente vai tirar agora da panela, vai desligar o fogão, a gente tira da panela e vai colocar aqui nesse recipiente, tá bom? Vamos lá? A gente não pode esquecer de colocar o plastiquinho, tá? Pessoal, acabei de colocar toda essa porção, são 20 porções que rende, a gente vai arrumar aqui nesse recipiente. E depois, com o plástico, ó, como puder, né, a gente alisa, a gente alisa lisinho. A gente vai fechar aqui, com esse plástico. E aí a gente vai meio que pressionar pra ele ficar no gelado, tá? Então assim, dessa forma, a gente vai agora levá-lo pra geladeira, tá bom, Rodrigo? Por favor, vem na geladeira pra gente. Agora que a gente já colocou a tapioca na geladeira, a gente tem que esperar umas 3 horas pra ela ficar no ponto, pra ela ficar durinha, pra gente poder continuar o processamento dela, tá? Por enquanto, a gente vai fazer aqui a geleia de pimenta do buffet, tá? Como é que faz? Bom, basicamente é misturar todos os ingredientes. Então a gente vai colocar aqui o açúcar, né, Rodrigo? 500 gramas de açúcar. 500 gramas de açúcar, tá? Aí a gente vai colocar o pimentão batido, 700 gramas também, né? Exato, pode pôr tudo de uma vez. Vinagre de maçã, tá? 100 ml de vinagre. E meio pimenta dele de musa, tá? Picadinha, sem semente. Picadinha, sem semente, importante. Deixa ele reduzir após a fervura e baixa o fogo e deixa ele reduzir, o açúcar vai caramelizar e ele vai chegar no ponto de geléia. Tá? E tá pronta a geléia. E demora aqui, viu gente? Aqui é também, tem que deixar ele um tempo. Demora uns 15, 20 minutos aí. Aí nessa receita da geléia de pimenta, a gente vai colocar, finalizar, né, com um pouquinho de azeite, esse azeite é da venda, que é o azeite Dom Carlos, tá? Vamos aromatizar a nossa geléia. Aromatizar a nossa geléia, bem pouquinho. Um fiozinho. Tá bom, um fiozinho de azeite. Vou falar do vinho que harmoniza, que é o vinho da decanter, ó, chardonnay, que ele é um vinho, uma uva, que harmoniza com o nosso dadinho de tapioca. Perfeitamente. Então depois do dadinho de tapioca que cai na geladeira durante em torno de duas horas e meia, três horas, que a gente tirou ele, tá bem firme, vamos mostrar a consistência, Rodrigo? Então, pessoal, o plástico a gente usa pra isso, ó, pra desenformar ele com maior facilidade, tá? Ele já dá o formato, isso é bem facinho. Então aqui, tirou todas as bordas pra não ficar irregular e agora ele vai cortar em quadradinhos regulares, tá bom? A gente vai cortar tudo do mesmo tamanho, tá? Tá bom. A gente vai cortar tudo do mesmo tamanho, tá? Muito mais legal. E assim, as matrículas já estão abertas, a sala é super legal, super bem equipada, né, Rodrigo? Agora eu vou fritar os dadinhos. Então, ó, eles estão no formato quadradinho aqui pra vocês, acho importante que vocês vejam. Agora é só levar a fritura. Então, fogo quente, tá? Então a gente vai lá, fritadinho em um, sem prefeitar um pouco a gordura antes, né? Ó, pessoal, aí a gente vai tirando os dadinhos, né? O jeito pronto, tá frito. Não pode deixar muito tempo, não pode deixar muito tempo também. Isso é um tempo que uma gordura aqui também não esteja tão quente. É, pra medir 180 graus, né? É, é importante que a gordura se torna 180 graus. Rodrigo, vamos já preparar a montagem? Então, a gente hoje selecionou algumas, alguns brotos da Calusby Farm. E a gente vai fazer, a gente fez uma cama aqui de brotos. A gente vai colocar algumas tapioquinhas nessa, nesse material incrível, que é um acervo do buffet delicatessen. Importante é que na sua casa sempre a gente sirve, a gente tenha materiais que sejam legais pra ficar numa melhor apresentação. São três tipos de montagem. Uma montagem é a montagem rústica, né? Que a gente fez um tronco de árvore. A outra montagem é uma montagem mais moderna, que é uma folha, mais uma folha de... mais moderna, com uns copinhos, então a gente vai colocar os molhos à parte. Uma montagem mais clássica, que são os passarinhos, mais jardim, tá? Então eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu tô pensando. Nessa montagem mais rústica, eu já coloquei os dadinhos de tapioca. Então nós colocamos quatro dadinhos de tapioca. A gente vai jogar a geleia, que já está fria, tá? Por cima dos dadinhos, ó. A gente joga assim, bem rústico mesmo, né? E aí a gente enfeita com a pimenta, né? Ou também a gente pode colocar alguns tipos de flores comestíveis, tá bom? Essa é uma montagem. Então, a primeira montagem eu pensei dessa forma. Bem rústico, né? A pessoa pode pegar com o dedo e pode comer o dadinho como ele está. A segunda montagem, eu planejei, que eu pensei nos copinhos. Então a gente pega a geleia de pimenta, a gente coloca nos copinhos. Então a gente agora tá montando, fazendo essa montagem, que é uma montagem mais moderna, que não tem tantas decorações. Então eu vou só jogar aqui uma folhinha, duas e três de limão cafim, e vou intercalar, tá? Com os dadinhos de tapioca. Então aí, como que a pessoa pode se servir? Esse tipo de serviço a pessoa vai com a bandeja, coloca no meio da mesa, ou ela pode servir, mas daí a pessoa pega o copinho e o dadinho e joga um pouquinho desse molhinho aqui em cima do dadinho, tá? E aí ela vai comendo o dadinho e jogando molho. E eu vou montar agora uma terceira apresentação, que é essa daqui. Que é, por exemplo, se você for fazer uma festa no jardim, na sua casa, ou um brunch, aí você pode usar um material mais claro, tá? Então eu coloquei os palitinhos, né? Eu usei os palitinhos, que eles têm pérolas nas pontas. Eu usei a folhinha de limão cafim, que é da Calusmi, né? Coloquei um copinho no meio, que é um copinho de cristal. E aí eu coloquei esse recipiente aqui com os dois passarinhos. E aí qual é a ideia? A ideia é colocar nesse copinho de cristal molhinho, tá? Na verdade é uma geleia, desculpa, meu amorinho. Ó, aqui no meio, né? E aí a gente finaliza com as tapioquinhas aqui na lateral. Como é uma coisa bem romântica, a gente pode finalizar com uma florzinha comestível, tá? Doisinha de cada tapioca. Então é isso, gente. A gente apresentou aqui três opções de montagem, tá? Uma rústica, uma mais moderna, e uma mais floral, uma mais jardim, pra você fazer na sua casa essa mesma receita, né, Rodrigo? É isso daí, pessoal. Que é o dadinho de tapioca, né? Com geleia de pimenta doce. É. Bem simples, todo mundo pode fazer, bem tranquilo de fazer. Espero que todo mundo tenha gostado. Eu espero também. E espero vocês aqui na nossa Escola Delicatece, pra aprender mais receitas, tanto do finger food, quanto as outras receitas pras nossas festas de final de ano. Espero vocês aqui. Muito obrigada. Se você gostou da receita, compartilhe, marque, e estamos aí juntos. Um beijo. Muito obrigada. Até breve, né, Rodrigo? Tchau, tchau. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.